Olá, pessoal! Seja todos muito bem vindo aqui ao canal Fuxico Brasil. Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia pra vocês aí! Hoje, sabadão, 8 de julho de 2023, vamos falar agora sobre a questão dos pagamentos do Boas Família, que a Caixa Econômica Federal vai começar a liberar entre hoje e segunda-feira, tá, pessoal? A qualquer momento ainda não foi liberado ainda, mas a Caixa pode liberar em hoje e segunda-feira. Segunda-feira é oficial, tá, já tá liberado com certeza, os valores pra consulta e não é pra saque, tá? Esses valores do Boas Família que vai ser liberado, pessoal, vamos falar um pouco mais sobre esse ponto e também sobre a questão dos bloqueios, né? Infelizmente, né, tem, voltou os bloqueios, pessoal! É, a partir de hoje, a partir de hoje, né, praticamente, né, a partir de hoje, assim, entre aspas, né, já começou agora, a partir do dia 1º, a Caixa Econômica, o Governo Federal começou a fazer aquela check-up, né, aquela limpeza do pessoal que recebeu o Boas Família, pois é, começou a fazer essa limpeza, agora essas pessoas vão deixar de receber o Boas Família, né, teoricamente. Não é que deixar de receber o Boas Família, né, essas pessoas. As pessoas vão simplesmente ser suspensos temporariamente até que consigam provar que tem direito a receber o Boas Família, tá? Aí, caso não consiga provar, aí acaba sendo cancelado de fez, né, oficialmente. Mas vai começar, o governo passou hoje, maio e junho, sem fazer isso, só que agora, esse mês, não tem como. Esse mês, realmente, vai começar a fazer os bloqueios dessas pessoas. Mas, em recompensação, novos grupos de pessoas estão entrando pra receber esse Boas Família. E a Caixa Econômica Federal, a partir de hoje... Hoje... Na realidade, não é hoje, né, pessoal? Vamos falar o seguinte, eles dizem que esse sábado ou a segunda-feira, acho que só vai estar liberado a partir de segunda-feira. Talvez vocês não devem estar conseguindo visualizar lá no Caixa Tem e nem no Portal do Cidadão. Deve estar oficializado a partir de segunda-feira, é certeza, vão vocês conseguir visualizar lá. Os valores do pagamento do Boas Família referente ao mês de julho, tá? O calendário pra saque é só dia 18, tá, pessoal? O dinheiro cair, por exemplo, o dinheiro começar a cair na conta na segunda-feira, agora, mas vocês não vão poder sacar, não vão poder fazer nada. Vocês só vão poder visualizar, né, e só vão poder sacar na outra semana. É, pessoal, infelizmente, essa é a galera. Vou poder sacar, né, mas não pode, né? Mas aí, mas de todas as formas, a Caixa começa a fazer o calendário de pagamento. Vai ser sempre, eu não sei se eu vou mostrar aqui de lado, vou ver se eu consigo colocar aqui de lado o calendário. Ele começa dia 18, né, de... Agora, dia 18 de julho e vai até o dia 31. César, vai ter antecipação? Sim, vai ter dois distos aí, aqueles que caem na segunda-feira, tá, pessoal? Só os que caem na segunda-feira, que vai ser o NIS, o NIS número 5, que tem o número 5, vai cair na segunda-feira e vai ser antecipado o dia 24 para o dia 22. E aqueles que tem o NIS 0, que é o último NIS, vai cair dia 31, mas vai ser pago dia 29, porque caiu na segunda-feira e dia 29 já pode movimentar no sábado. É a única diferença da Caixa Econômica que vai fazer, tá bom, pessoal? E para você acompanhar detalhes de como é que vai funcionar o calendário, eu vou colocar aqui o quadradinho no meio, vocês cliquem nesse quadradinho que for aparecer no meio aí, que aí vocês vão ver mais detalhado como é que funciona esse calendário, tá bom? Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, muito obrigado e bom dia a todos vocês. Pode clicar no quadradinho que está aparecendo aí no meio da minha tela aí. Valeu, galera, até a próxima.